E aqui, gente, eu tenho a calícia, a calícia fragança. Olha, ela vai soltando esses bracinhos aqui e aqui ela forma uma nova muda. Olha só quantas mudas vêm vindo aqui nesses bracinhos. Olha só, aqui já são, é só você destacar ela aqui, encostar ela na terra ou você já pode até colocar assim, ó, num vaso perto aqui, assim, ó. Coloca aqui ela num vaso assim perto, coloca um peso aqui, ela já ramifica aqui no outro vaso pertinho. Todas essas junções aqui, ó, se você cortar aqui e cortar aqui, olha a sujeira de passarinho, e cortar aqui e encostar essa parte da raiz na terra, aqui ela sai uma nova muda. Então, cada gomo dessa daqui é uma muda. Se você deixar, ela vai embora. Ora, se você fizer os cortes entre os gomos aqui, você tem várias mudas pra fazer da calícia fragança.